Salve Mendy! Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Mendy e sua família estavam brincando perto do vulcão na selva. Mas agora o vulcão entrou em erupção e eles estão presos pela lava. Salve-os da lava o mais rápido possível! O canhão de água do Marshall pode ajudar a esfriar as rochas quentes que encontrar pelo caminho. Use a ultra-força do Rubble para ajudar a remover as rochas que bloqueiam seu caminho até chegar na Mendy e sua família. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, vai! 3, 2, vai! 4, 3, 2, vai! 2, vai! 3, 2, vai! 3, 2, vai! Abertura Missão completa